Boa tarde, pessoal, que nos prestigia. Boa tarde ao pessoal do YouTube. Pessoal, nós vamos bater um papinho aqui sobre economia circular. Alguns projetos que estamos capitaneando, incentivando no nosso país. A gente trouxe aqui para conversar com a gente o Josué da Sintronics. A Sintronics é uma empresa que trabalha com reciclagem de materiais ou nenhum dos resíduos eletroeletrônicos. E também tem um centro de inovação. E também a professora Lúcia, que coordena um dos centros de recondicionamento de computadores. E tem uma parceria com o MCTIC, conosco do MCTIC. Bom, eu sou o Alexandre, eu trabalho, estou, coordenador de articulação no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E coordenamos uma política pública que, ano passado, já completou 10 anos. E que está em franca expansão hoje no país. Então, nós vamos estar batendo um papinho. Antes de começar, eu gostaria aí do pessoal, antes de passar a palavra aí para os convidados, eu gostaria de mostrar um vídeo do nosso programa. E depois eu comento um pouquinho sobre ele, antes de passar para o Josué e para a professora Lúcia. Pode ser assim, Josué? Pode ser assim, professora Lúcia? Então, tá. Nós vamos começar aí passando o vídeo do nosso programa. E depois eu teço algumas palavras e passo a palavra aí para a professora Lúcia e para o Josué. E depois eu teço um vídeo do nosso programa. E depois eu teço um vídeo. 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 E aí 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 Alô Então, pessoal, esse aí é o programa que... Opa, esse aí é o programa que coordenamos, existe há 10 anos, e hoje contamos com uma rede de nove CRCs no país, um tanto insuficiente para a demanda que temos de descarte de resíduo eletroeletrônico. Nós estamos numa política de expansão no momento, vamos estar... tem alguém do IEF, Salvador, aqui? Não? Nós vamos estar implantando um novo CRC em parceria com o Instituto Campus Party e o Instituto Federal da Bahia. A rede está sendo ampliado, um outro em Porto Alegre com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é, pessoal, sem dúvida, um dos maiores programas tocados por entes governamentais que dialoga com a economia circular. No ano passado, no ano passado, na Convenção de Basileia, ele foi, através de uma das nossas unidades, nós fomos apresentar, e ele foi escolhido como um case governamental no tratamento, no reuso de resíduos eletroeletrônicos. E isso é muito importante para o país. Hoje, nós temos números que são um tanto vergonhosos. Nós conseguimos reciclar e fazer reuso em cerca de 3% apenas do que é produzido no país. Então, é um desafio muito grande para toda a sociedade, para governos, para empresas, para universidades e para as entidades da sociedade civil que tocam esse projeto. Então, sem dúvida, queremos expandir. Nesse ano, ainda, nós vamos estar abrindo um novo edital de credenciamento de novas entidades. E pretendemos que os CRCs possam estar prestando um serviço para a sociedade, para o mundo do mercado, no tratamento, na reciclagem e no recondicionamento desses equipamentos. Então, para continuar o nosso papo, a gente gostaria de apresentar o case da Sintronics, Sintronics, que é uma empresa que trabalha, dialoga com a questão do tratamento de resíduos eletroeletrônicos. E também é um case de economia circular. Isso é um esforço muito grande, como eu falei, de todos. E a Sintronic está empenhada nisso, não é, Josué? De tocar a ficha. Pode pegar a palavrinha aí. Tem que fazer o gritinho antes, viu? Pessoal, boa tarde. O Alexandre já me apresentou, sou Josué do Sintronics. E eu quero agradecer, primeiramente, o convite do Campus Party, do MC TIC, para estar aqui hoje, conversando um pouco com vocês, dialogando, contando um pouquinho para vocês o que a gente vem fazendo. E hoje a gente trouxe um tema que, às vezes, é pouco conhecido, pouco falado, que é a economia circular. Alguém aqui conhece já o termo, já está familiarizado? Não? Beleza. Então, vamos lá, vamos começar essa apresentação aí. E vamos explicar um pouquinho do que é a economia circular. O que é esse nome diferente aí, que vem crescendo, vem sendo divulgado amplamente. E para a gente falar de economia circular, a gente precisa primeiro entender o que é a economia linear. Aqui todos nós somos consumidores, todos nós usamos tecnologia, usamos roupas, consumimos, compramos produtos. E toda a nossa economia está muito baseada no modelo linear, que consiste, basicamente, na extração de matérias-primas da natureza, de recursos naturais da natureza. Na transformação desses recursos naturais em peças, em produtos, em equipamentos, em celulares, que todos nós utilizamos hoje. Notebooks, desktops, impressoras e assim por diante. Roupas, sapatos, sofá, tudo. Na distribuição disso, para o consumo, em que as pessoas compram, levam para suas casas, levam para suas vidas, utilizam isso até acabar. E aí, quando acaba, geralmente a gente faz o descarte. E aí o descarte é aquela coisa mágica, né? A gente coloca na porta de casa e some. Mas não some, vai para algum lugar. Vão para os aterros, vão para lixões, vão para outros usos. E a economia circular, dentro desse contexto, tem como premissas, primeiro, mudar isso e trabalhar nas questões de reciclagem, de recondicionamento, de reuso. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar aí da economia circular é o repasse. Às vezes o equipamento está funcionando, o produto está funcionando, a roupa ainda está boa. O que a gente faz? A gente repassa. Então, passa para a mãe, passa para a casa da praia, passa para o sítio, a geladeira. Enfim, ainda tem um uso para esse produto do pós-consumo. Não serve para mim, mas ainda pode ser utilizado. A gente tem um segundo pilar aí, que é justamente o recondicionamento, que é o que o CRC faz, que é o que o Alexandre trouxe para a gente no primeiro vídeo. Que é justamente pegar aquele item que, às vezes, ainda precisa passar por algum reparo, algum ajuste. Você conserta ele, ele ainda tem condição de uso e ele volta para o circuito e é utilizado novamente. E o último elo dessa cadeia, o quarto pilar aí, é a reciclagem. Aquilo que eu não consegui repassar, aquilo que eu não consegui reusar, aquilo que eu não consegui reparar, aí sim eu vou fazer a reciclagem desse material. Vou mandar para uma indústria de transformação, que vai transformar novamente aquele produto do pós-consumo em matéria-prima e retroalimentar a cadeia. Bom, uma vez que a gente conseguir implementar um modelo como esse, de economia circular, a gente tem algumas mudanças. A primeira é a redução da extração das matérias-primas. A segunda é a eliminação da necessidade de aterros, porque a gente está deixando de desperdiçar recursos naturais e passando a reutilizar eles de forma consciente, retroalimentando o ciclo. E aí, quais são os benefícios desse modelo, que a gente conhece? É sabido que no processo de extração de matérias-primas, pensem comigo aqui nas plataformas de petróleo, nós consumimos três quartos da energia para a produção de um equipamento eletroeletrônico. E apenas um quarto da energia é consumido no processo de produção. Da mesma forma, as emissões. A gente emite muito CO2 nos processos de extração, mas emite pouco no processo de manufatura. E quando a gente fala na geração de empregos, isso se inverte. Só um quarto dos empregos são gerados no processo de extração de matérias-primas. Então, a gente pensa novamente numa plataforma enorme, poucas pessoas trabalham ali. E na indústria de manufatura, isso já é o contrário. Três quartos estão no processo de manufatura, de produção. Bom, uma vez que a gente consiga não descartar mais e retroalimentar a cadeia com matérias-primas e reduzir o consumo de matérias-primas virgens, a gente também consegue economizar na geração de energia, consumo de energia, geração de emissões e gerar mais empregos. Dados da nossa operação demonstram o seguinte, que hoje a cadeia de eletroeletrônicos apenas, pessoal, a reciclagem de eletroeletrônicos gera em média mais de 1.500 postos de trabalhos diretos. Se a gente conseguir saltar de 3%, Alexandre, para 100%, que seria o ideal, a gente tem potencial de gerar mais de 58 mil postos de trabalho diretos. Então, acho que esse modelo faz sentido. E quais são os princípios desse modelo de economia circular? Aprimorar o capital natural do produto. O que faz sentido? Eu usar um plástico de uma impressora para fazer uma impressora novamente, ou eu usar esse plástico da impressora para fazer um vaso e um banco? Faz mais sentido a gente usar para uma impressora novamente, porque ali tem todo um capital intelectual embarcado, toda uma tecnologia, toda uma resistência naquele material, que ele tem potencial de ser utilizado dentro da mesma cadeia. Então, dentro desse princípio, sempre o foco é usar dentro da própria cadeia, da cadeia produtiva. Quando a gente não conseguir, daí a gente passa para uma outra cadeia, e passa para uma outra cadeia para utilização. O que mais? Otimizar os rendimentos de recursos fazendo circular produtos, componentes e materiais em uso. Ou seja, se aquele produto ainda tem partes e peças, que tem toda uma energia gasta, e que aquilo ainda está funcionando, por que eu vou destruir ou por que eu vou enterrar? Por que não reutilizar isso, fazer como o CRC? Você recondiciona e coloca em outras comunidades que têm aceitação. O que mais? Estimular a efetividade dos sistemas, revelando e excluindo as externalidades negativas. Essa questão das externalidades negativas, todo produto tem a questão da externalidade negativa. Todo produto, quando pensado no seu design, ele não é pensado hoje no seu descarte. Os designers desenvolvem o produto, desenvolvem um produto, mas não pensam o que vai acontecer com esse produto quando ele não for mais útil. E aí, a economia circular tem esse foco. Vamos repensar a forma de fazer, vamos repensar a forma de planejar, vamos repensar a forma de desenhar os produtos, para que quando eles chegarem no final da vida útil deles, eles possam, de alguma forma, serem aproveitados ou impactarem o mínimo possível o ambiente. E aí, para fechar, pessoal, como atingir a economia circular? O que a gente pode fazer para atingir a economia circular? Primeiro, trabalhar nos pilares que a gente comentou. A questão do reuso, do reparo, da remanufatura e, por último, a reciclagem. E aí, um step adiante, quando a gente evoluir nesse modelo, conseguir dar largos passos, por que não pensar na conversão de produtos por serviços? Por que eu compro um celular? Por que eu tenho que ser dono de um celular? Sendo que eu posso comprar o serviço de telefonia, eu posso comprar o serviço de dados, e aí, quando quebrar a tela, eu simplesmente levo na operadora e troco por um celular novo, e a operadora pode usar aquela bateria que está boa ainda, usar a placa que está boa ainda, e fazer os processos de economia circular funcionarem. Porque é muito mais fácil para a indústria fazer isso do que para o usuário. Fica muito mais barato. Então, num segundo step, pensar em como a gente consegue fazer uma transição de modelos também de consumo. Não sermos mais proprietários dos equipamentos, em si, comprarmos serviços. E nesse modelo, a gente tem condições de fomentar muito mais esse modelo de economia circular. Então, é uma introdução, um resumo do que é a economia circular, e aí eu trouxe também um vídeo falando um pouquinho do que o Sinktronics faz, e como ele aplica os conceitos de economia circular dentro da nossa operação, e como o Brasil vem despontando com tecnologias como a gente vem desenvolvendo, influenciando o mundo nesse modelo de economia circular. Está bem? Pode passar o vídeo, por favor? Pode passar o vídeo, por favor. O Sinktronics busca reduzir o impacto ambiental de prevenção de repórteres, gerando mais empresas e empresas para a sociedade, animando ao princípio da economia circular. O Sinktronics está com o planejamento e a execução da logística reversa. O Sinktronics está com a redução da cadeia corintina. O Sinktronics de forma segura e monitorada. Tudo que entra na operação da pátria está se divertido a um processo de índice de conferência, e para garantir o balanço de mar, tem 100% dos materiais pesados durante a caça de desenvolvimento. em seguida, as embalagens de plástico e papelão são pensadas e encaminhadas para processamento, onde se transformam em matéria-prima novamente, fazendo em cada cadeia o ciclo de vida das embalagens, que já também fechadas de maneira eficiente e sem despedir. Já os produtos coletados, vão para as linhas de desmontagem, que trabalham tanto com desacentrações manuais quanto automais. É nesse momento também que qualquer vestido de conferência, seja logístico ou não, são destruídos e possibilitando que estejam usados puramente, de maneira ilegal ou não autorizada. Na etapa segunda, uma máquina desinvolvida pelo Sinktronics e fabricada na Alemanha, tritura todo o material eletrônico sem desfixão e separa automaticamente entre plásticos, detalhes terrosos e não terrosos, para que sejam inseridos corretamente em suas diferentes cadeias produtivas. Também, o plástico, depois da fase de infração, é lavado e estrigado para voltar a ser verdura. revela essa que ainda vem dos ocultões, pode ser transformada em novas peças para novos produtos. E claro, se não retornar para a sua própria cadeia produtiva, vira uma cadeia prática para a tradução de outros produtos, como para os estudantes, filhos e filhos. Para garantir ainda mais a qualidade dos seus produtos, o Sinktronics vai ser um laboratório de imunicado e profissionais de alguma política patutada, que podem acessar os materiais e emitir áudios de procedência e composição. No final do processo, cerca de 95% de todo o material do pedido é transformado em novas materiais e nada vai para o agente. O Sinktronics também envia áudios de processamento dos produtos do ambiente, acessando os equipamentos que são reciclados da melhor maneira possível e que nada vai enviado para a gente sentar ou recolocados no mercado. É como a grande existência de novação e tecnologia que apressa a tradição e voltada por os temas de cartão e cuidados do meio ambiente através de uma certificação ouva de 2001 e o reciclado de 2001 e L2. Trabalhando no campo, tem um uso de uma economia circular e a operação do Sinktronics gera velocidade no meio ambiente e o emprego de psicologia além de incentivar a economia. Sinktronics, o Sinktronics ao recomeço vem do fim dos outros... É isso, pessoal. O Sinktronics vem trabalhando nesse conceito, nesse sentido, apoiando a indústria através da ABINE, que é a Associação da Indústria de Eletroeletrônicos. E a gente tem um foco e uma meta de estabelecer um processo de logística reversa em nível nacional para atender todos esses 97% de outros materiais que vêm sendo descartados em parcerias com o MCTIC, com os CRCs. A gente vem trabalhando no desenvolvimento de uma solução para isso. Agora eu quero chamar a professora Lúcia para contar um pouco para a gente de como ela vem trabalhando nos CRCs e nos trabalhos que eles vêm desenvolvendo. Seja bem-vindo. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Fico, assim, muito contente de poder estar socializando com vocês a nossa experiência da Universidade Federal do Vale de São Francisco, com sede em Petrolina, Pernambuco, mas também com campos em algumas cidades da Bahia. Então, nós temos campos em Juazeiro, que fica logo ali em frente à Petrolina, em Senhor do Bom Fim, fica a 150 quilômetros, mais ou menos, da sede. Em Paulo Afonso, fica a 450 quilômetros da sede. E também temos um campi no Piauí, na cidade de São Raimundo, no Nato. Então, eu queria socializar um pouco essa experiência que nós estamos tendo com o CRC. E é algo, assim, bem inusitado, porque de todos os CRCs existentes hoje, que são um total de nove, nós somos o único CRC localizado em uma universidade pública, porque os demais são gerenciados por OSCIP, por organizações não-governamentais, e nós somos o único CRC dentro da universidade, gerenciado pela própria universidade, e que tem sido, assim, uma experiência extremamente exitosa, muito de sucesso, e que, por isso mesmo, a gente tem o prazer de estar aqui socializando com vocês. Bom, então, a nossa universidade, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, como eu acabei de dizer, é uma universidade nova, ela foi criada no ano de 2004, então, está aí adolescente, chegando ao 15º ano de funcionamento, mas é uma universidade cuja finalidade é atender a todo o semiárido do Nordeste, e nós hoje estamos em três estados nordestinos, Bahia, Pernambuco e Piauí. Eu coordeno, sou a coordenadora geral do projeto, sou professora da Universidade, do Colegiado de Ciências Sociais, e estou pró-reitora de extensão há seis anos, na mesma universidade. E a coordenadora técnica, a professora Márcia Bento, que não pôde estar aqui, porque está também em outro evento. não está passando. Vou pedir para fazer manualmente, não é? Consegue? o que é, na verdade, um centro de recondicionamento de computadores. Então, é exatamente um local onde a gente recebe os computadores que já não estão mais sendo utilizados nas várias instituições, normalmente públicas, mas também a gente pode receber de instituições privadas e também de pessoa física. Então, esses computadores, que, periodicamente, essas instituições renovam, quer dizer, para pegar máquinas mais novas, então, eles são doados ao nosso CRC, que é localizado dentro da própria universidade, e nós recebemos, inclusive, da própria universidade, os equipamentos da própria universidade, universidade, de outras instituições públicas, já no momento não recebemos ainda doações de instituições privadas ou de pessoas físicas, e recebemos bastante de outros órgãos públicos. E esses computadores que nós recebemos, eles passam a ter um tratamento na nossa instituição, no sentido de que as peças que não estão em bom estado de conservação, possam ser peças substituídas por outras peças novas, e, nesse caso, os computadores ficam em condições bastante razoáveis, muito boas, de serem utilizados. Mas o nosso foco principal não é apenas recondicionar os computadores. Enquanto instituição pública de ensino superior, quer dizer, o nosso foco é exatamente a população, e, especialmente, a população fragilizada social e economicamente, que vive nas periferias urbanas, mas, especialmente, no campo, quer dizer, nas áreas rurais. O nosso foco principal é a população das áreas rurais e das periferias urbanas. E o que que nós fazemos? Quer dizer, nós trazemos essa população para dentro da universidade, essa população fica na universidade durante uma semana inteira, ali, nós alojamos essa população, fornecemos todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar, para essa população, sem que isso tenha nenhum custo para essas populações. Ali, essas populações recebem uma capacitação, uma formação de 90 horas e ela aprende desde se familiarizar com o computador, com os programas, com os softwares livres e também ela aprende a dar uma manutenção a essas máquinas, porque, como essas populações, elas habitam no campo, na zona rural ou, então, nas periferias, são comunidades pobres normalmente, elas teriam muitas dificuldades de estarem pagando alguém para fazer concertos ou levando para oficinas para fazer isso. Então, lá mesmo, na universidade, no período da formação, elas também recebem essa formação para a manutenção dos equipamentos. E nós, durante seis meses, após a implantação nessas comunidades onde esses jovens residem e que foram para a nossa formação, então, durante seis meses após a implantação da sala digital, assim que a gente chama, normalmente, essa sala digital tem um mínimo de dez computadores, mas até vinte ou trinta, depender do tamanho da comunidade. E ali, esses alunos que vieram para fazer a capacitação, a gente também trabalha com eles a perspectiva da solidariedade, da cidadania, para que eles também sejam multiplicadores de outros jovens das suas próprias comunidades que não puderam vir para essa formação. Bom, então, o nosso foco realmente é trabalhar com essas comunidades pobres na perspectiva de que elas sejam inseridas nessa linguagem computacional, porque a gente sabe que isso também é cidadania. Então, hoje, no mundo globalizado como o nosso, então, se nós não incluirmos essas populações mais pobres, certamente, elas terão muito mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, de conseguir um emprego, de melhorar o seu trabalho através das consultas que podem ser feitas nos vários sites, sites que elas podem consultar. Então, o nosso foco, de fato, principal, não é nem o recondicionamento dos computadores, quer dizer, o recondicionamento é feito na perspectiva de que a gente possa colocar essas salas digitais nas comunidades rurais e nas periferias urbanas, para que essa comunidade pobre possa utilizar e possam se inserir nessa linguagem universal, que é exatamente a linguagem dos computadores. Então, essa experiência nossa tem sido uma experiência muito virtuosa, de muito sucesso. Muito recentemente, nós incluímos nesse nosso trabalho várias etnias indígenas do território Itaparica, não é? Porque em Paulo Afonso, que é uma cidade que fica no território Itaparica, nós temos um campo e concurso de medicina. Então, por isso, a gente entende ser a obrigação nossa estar trabalhando as comunidades do entorno do nosso campo exatamente para que a universidade tenha o papel social de estar ampliando as oportunidades para toda a população. Então, recentemente, nós trouxemos para a universidade 50 indígenas de várias etnias do território Itaparica e eram indígenas que nunca tinham pegado no computador. Quer dizer, nunca tinham feito nenhuma operação no computador, nunca tinham tido nenhum contato, nenhuma familiaridade com o computador e, ao final da formação de 90 horas, quer dizer, todas essas pessoas demonstraram um desempenho muito satisfatório, muito acima da média e, assim, demonstraram uma felicidade incrível de terem tido essa oportunidade de se inserirem nesse contexto do mundo digital que era algo até então completamente desconhecido para eles. Agora, em julho, nós estamos com a visão de estar trazendo mais 100 indígenas desse mesmo território e de outras etnias, porque é um território muito rico em etnias indígenas e mais 100 indígenas de várias etnias estarão sendo capacitados agora na nossa universidade no mês de julho. Isso já está programado. Então, a gente queria mesmo socializar essa experiência nossa e, no momento, a gente não está fazendo ainda a reciclagem do lixo que sobra dessas máquinas, porque o companheiro nosso, que é também do CRC, ele contou hoje uma experiência que ele pegou 50 máquinas de uma determinada empresa e, quando essas máquinas foram recondicionadas, ele só aproveitou 20 e 30 máquinas que constituíram lixo mesmo. Então, isso ocorre na maioria das vezes. A gente pode pegar um lote de máquinas muito boas que a gente apenas substitui algumas peças e ela fica em condição ótima de ser utilizada. Mas também pode pegar máquinas muito ruins e que o lixo também fica muito grande depois de você fazer a avaliação e verificar o recondicionamento. Então, nós ainda não estamos fazendo reciclagem desse lixo, porque a nossa pretensão é poder aproveitar esse lixo e fazer reciclagem dele na produção de próteses, porque, enquanto instituição de ensino, nosso hospital que serve ao curso de medicina é o hospital de traumas. Então, ali no nosso hospital, a gente diariamente convive com pessoas que perderam braço, perna, pé, mão, em função de acidentes, sobretudo de acidentes de moto, e a gente compreende que é uma população bem mais pobre que não tem condição de comprar uma prótese e a intenção é que a gente possa reciclar esse material para a fabricação de próteses que serão disponibilizadas no nosso hospital de traumas que é o hospital que serve ao nosso curso de medicina. Então, já fui avisada aqui que o meu tempo está esgotado, então, de forma que eu coloco a disposição para estar respondendo as indagações que for do interesse dos ouvintes. Obrigada. Pessoal, qual é que é o nosso grande esforço? Nosso grande esforço é um esforço de articulação de tudo que grande parte da sociedade está fazendo e nós, enquanto gestores de uma política pública, estamos induzindo. O CRC gera muito descarte, gera muito resíduo, após a remanufatura e o recondicionamento e nós vamos fazer isso de uma forma adequada e prestando um serviço para a sociedade e estando de acordo com a lei de resíduos sólidos e toda a legislação vigente. E, nisso, o CRC pode estar prestando um serviço ajudando empresas, ajudando a logística reversa, que é algo que as empresas são responsáveis por fazer e que já estão fazendo. Então, fazer esse esforço de integração, nós temos aqui com o mundo privado, com o mundo da sociedade civil que faz isso. Nosso tempo está encerrando. Alexandre, a gente tem um tempinho agora para perguntas para o pessoal. Isso, tá. A gente gostaria de fazer essa, passar para vocês se tiver alguma pergunta para fazer para nós aqui, estamos à disposição. Pode ir passando. Ah, tá. Tá perfeito. Temos alguma pergunta? Então, pessoal, agradecemos aí a plateia, a presença, estamos encerrando a atividade. E tem um aproveito em tudo que esse momento, que a Campus Party tem para gerar contatos, gerar relações, gerar desenvolvimento. Daqui nascem muitas iniciativas importantes, muitos pequenos negócios, pequenas empresas e grandes articulações acontecem aqui. O recado final aí, Josué? Então, tá. Bom, só para finalizar, pessoal, eu gostaria de colocar o seguinte, nós estamos em um evento de tecnologia, todo mundo usa equipamento, todo mundo usa eletroeletrônico, notebook, celular, e a responsabilidade sobre esse produto é nossa, nós, os usuários. Nós temos o poder de influenciar em escolher um fabricante que é consciente, em escolher um produto que é mais sustentável, está nas nossas mãos. Então, é lei, é lei no nosso país já hoje os fabricantes receberem os produtos do pós-consumo e fazerem a logística reversa. Então, vamos usar isso ao nosso favor, né? Nós, como usuários e consumidores, vamos fazer a nossa parte para a gente ter uma economia mais circular, um mundo mais circular aí. É isso, do meu lado, é isso. Agradeço a participação aí de vocês e a oportunidade de vir falar. Professora Lúcia? Bom, também a gente agradece, né, a presença de todos e nos colocamos na nossa universidade à disposição para prestar qualquer esclarecimento que alguém queira e dar outras informações que se fizerem necessárias. Obrigada. Pessoal, só para avisar vocês, nós estamos como unidade aqui, uma réplica de um CRC, que é protagonizado pelo CRC Inac, de São Paulo, onde todos que trouxerem computadores para recondicionar podem estar recebendo um day pass. Está lá na hora é open, divulguem isso, existe oficinas práticas lá acontecendo, né, esse recado para vocês. Quem tiver em casa material guardado, que normalmente hoje a gente tem um grande volume disso, nas casas das pessoas, nós temos um espaço aqui hoje em Salvador, que pode estar acolhendo e recebendo esse material que vocês não estão em desuso. Ele pode ou voltar como matéria-prima para a indústria, ou ser feito o reuso dele para projetos de inclusão digital que tão bem a professora Lúcia aí colocou. Tá, pessoal? Muito obrigado. Uma boa Campus Party para todos. Ué!